Oi pessoal, essa dica vai para quem quer ter uma horta em casa, pequenos espaços, um sistema que a gente tem utilizado aqui na isla, é esse sistema de calhas, onde a gente permite ter em um pequeno espaço várias plantas, várias cultivadas. Aqui vocês podem observar que a gente tem temperos, tem manjericão, a gente tem salve, tem flores. Então, para quem quer, tem pouco espaço e quer fazer um plantio, quer ter uma hortinha, esse sistema aqui acaba se tornando muito bom, justamente porque te permite uma maior variabilidade de plantas em pequenos espaços. Então, o que é importante a gente saber desse sistema? Ele é um sistema suspenso, onde você vai conseguir ter uma melhor ergonomia também para fazer as manutenções, fazer os plantios. É importante também a gente saber em relação à terra, o substrato que a gente está usando nessas calhas aqui. Ele tem que ser o mais poroso possível, temos que ficar muito atento em relação à drenagem das plantas. Ele tem que ser um material que permite uma boa drenagem, uma maior quantidade de areia, enfim. Enfim, esse sistema permite tanto você cultivar temperos, pequenas plantas, mas também como plantas maiores. Obviamente que a gente não pode esquecer da condução do sistema de tutoramento. Então, aqui vocês podem observar que a gente tem uma variabilidade muito grande de temperos aqui e um espaço relativamente pequeno. Então, a gente tem orégano, tem tomilho, a gente tem manjericão e são espaços, sistemas de plantio que você pode utilizar aí na sua casa também. Caso você ficou com alguma dúvida referente como funciona esse sistema, deixa aí no comentário que a gente vai ajudar você a montar esse sistema aí na sua casa.